Oi, boa noite, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos. A nossa live de hoje está sendo tão esperada que eu vou dizer que eu estou bem ansiosa para responder todas as perguntas que vieram, não só na publicação, no feed, mas também nos stories. Algumas pessoas que eu conheço me ligavam e diziam, Isabela, pergunta tal coisa para o doutor e estamos aqui. Daniel também já apareceu ali, sinalizou. Doutor Daniel é o autor do livro O Lado Bom do Lado Ruim. Já deu para ver aqui quantas marcações eu tenho do que nós vamos conversar hoje. Então, deixa eu ver se o doutor já está aqui e aí nós vamos começar. Doutor Daniel é uma pessoa que eu admiro demais, fala a língua e eu tenho certeza que vai ser um papo muito, muito bacana. Eu já aceitei ali a solicitação do doutor Daniel, já já ele já divide aqui a tela conosco. Então, para você que está chegando agora, repito que nós vamos fazer uma live com o psiquiatra doutor Daniel Martins Barros, o autor do livro O Lado Bom do Lado Ruim. Nesse momento com tanta mudança, com tantas coisas acontecendo, nada melhor do que a gente falar com um especialista que entende realmente sobre aqui o nosso cérebro para a gente poder seguir com mais calma e com saúde mental. A gente sabe que tudo passa, por mais que a gente ouça várias coisas, mas com a ajuda de quem entende melhor, não é, meu querido doutor? Boa noite! Boa noite, Isabela. Boa noite para todo mundo que já está conectado aí. Mais um dia tenso, né? Pois é, doutor. Eu estou rindo pela alegria de tê-lo aqui comigo, né? Com mais de 260 pessoas que estão conosco. Lembrando que todos são multiplicadores do que nós vamos falar aqui. Muito obrigada por ter acertado o meu convite. Foi um dia tenso, não foi, doutor? Tem sido, né? Acho que tem sido dias tensos, tem sido uma fase de muita incerteza, uma fase de muita insegurança, de muitas perguntas, enfim. E isso gera tensão. Eu acho que esse é um dos grandes motivos de a gente ficar tenso. Mas eu concordo que a gente tem que sorrir também. Eu tenho postado coisas positivas, coisas boas, porque eu tenho lembrado das pessoas, gente, não é o apocalipse zumbi, né? Não é... A gente não precisa comprar arma e se fechar em casa e ficar de prontidão com uma bazuca na porta de casa. É sério, precisamos nos cuidar, mas a vida segue e a vida tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Pronto. Doutor, então, obrigada pelo seu tempo. Tenho certeza que vai ser muito útil pra mim e pra todos que estão aqui conosco. Gente, o doutor Daniel, ele lançou o livro O Lado Bom do Lado Ruim. Olha só. Eu já tinha lido o livro todo, tinha feito várias marcações, mas quando eu li, doutor, eu nunca imaginei que nós falaríamos sobre ele às vésperas do seu lançamento que teve que ser cancelado. Olha quanta coisa. Pois é. O lançamento seria amanhã e vocês cancelaram o evento porque as aglomerações estão sendo evitadas. Acho muito oportuno, então, Daniel, a gente começar, então, falando sobre o título do seu livro e gostaria, então, de já me perguntar qual é o lado bom de tudo isso que está acontecendo. Antes da gente entrar, vamos começar pelo livro. O que que você trata? É. Eu acho que o livro, ele acabou sendo tão propício pra esse momento, né? Ninguém imaginou que a gente viveria uma situação dessa com tantas emoções negativas à flor da pele, com tanto medo, com tanta angústia, com tanta preocupação. Mas o livro, ele acaba sendo muito propício nesse momento porque ele fala não de a gente ser inocente e ingênuo de querer ver as coisas boas na desgraça. Não é isso. Não é uma tragédia, tem gente morrendo, mas tem um lado bom. Não. A ideia do livro é resgatar o lado útil e, portanto, bom das emoções negativas. O lado bom do lado ruim é o lado bom, o lado positivo da tristeza, o lado útil do medo, o lado importante da raiva, do nojo, etc. Tudo aquilo que é desagradável pra nós pode ter uma importância. E hoje estamos todos aí cheios dessas emoções negativas, mas todas têm um lado bom, ou seja, todas têm uma importância, uma utilidade na nossa vida. Sim. Você diz no seu livro que as emoções, elas são mensageiras. Todas. E elas existem sempre por alguma razão. Das cinco emoções primárias, quatro têm viés negativos, né? Alegria, tristeza, medo, raiva e nojo. Vou focar no medo. Qual é o lado bom do medo, doutor? O lado bom do medo, ele está muito evidente hoje em dia, porque quando as pessoas estavam sem medo algum, quando as pessoas estavam achando que elas estavam ali plenas, seguras, não suscetíveis a nada, os comportamentos de prevenção não começavam. A gente percebeu isso, isso tem já dados de outras pandemias mostrando, quando o sujeito não tem pelo menos um pouco de medo, ele não tem, ele não se sente um pouco vulnerável, um pouco suscetível, ou não visualiza a... Ele não evita distanciamento social, ele não evita de dar beijinho e etc. Então, o medo, ele traz isso de bom pra gente. Ele nos coloca em alerta e estimula esses comportamentos mais de proteção, por exemplo. Lógico que tem outros lados bons aí das descargas de adrenalina, mas o que tem um gancho perfeito com o momento de agora é esse, né? A gente consegue ter mais comportamentos que sejam seguros, não só pra gente, como pra coletividade. Certo, doutor. Inclusive, esse é um dos grandes momentos que nós estamos vivendo, em que nós temos sim que fazer por nós, pensando no coletivo. E eu percebo muitas situações, inclusive aqui no meu bairro, e aí ninguém quer. Eu falo, poxa, mas se a gente não se ajudar, como é que vai ser, né? Enfim, esse pensamento da coletividade agora, ele vai ter que ser desenvolvido. Quando você fala aqui do medo... Sem dúvida. Você diz que os sentimentos, eles são alarmes, não adianta desligar o alarme. Só que o excesso do medo, doutor, você já disse, então o medo ele serve pra nos proteger. Mas esse excesso do medo, ele pode tanto desenvolver novas síndromes, pânicos, que ele pode ser prejudicial também, não? Sem dúvida nenhuma, claro. As emoções todas, tanto as positivas como as negativas, elas podem passar do ponto. Elas podem ficar exageradas. E o medo é uma delas. Então o medo ajuda, o medo nos auxilia a tomar decisões mais seguras. Mas quando o medo se torna exagerado, quando ele se torna extremamente intenso, ele pode evoluir pra um pânico, pra um terror. E aí as pessoas podem tomar dois caminhos. Elas podem travar. Então de pânico, não fica perdida, não raciocina direito. Mas as pessoas também podem acabar tomando decisões irracionais. É o pânico que leva, por exemplo, a acabar papel higiênico nos supermercados. Uma coisa absolutamente irracional, sem nenhuma lógica, sem nenhuma justificativa, a não ser o próprio pânico. Então quando esse medo, ele é alimentado numa intensidade exagerada, aí opa, a gente tá errando. E grande parte do medo que está presente nessa pandemia que nós estamos vivendo, vem daí. É a primeira pandemia com transmissão 24 por 7 online o tempo todo. Então a gente fica bombardeando o nosso cérebro com notícias negativas, com notícias de alarme, com notícias preocupantes e etc. Nas outras pandemias a gente fazia isso de vez em quando. Era no Jornal Nacional, à noite, de manhã quando abria o jornal. Enfim, a gente se assustava, mas não ficava com esse pavor. Então esse comportamento que a gente tem tido de se submeter ininterruptamente a notícias negativas, ele é prejudicial até para a nossa própria proteção. Então eu tenho, hoje em dia, feito um apelo de as pessoas usarem com moderação as notícias. A gente tem que se informar, mas também não pode se aterrorizar. Perfeito. Doutor, o excesso de informação causa muita ansiedade. Isso, inclusive, eu abordei contigo no livro que eu lanço já já. A gente ouve isso quase todos os dias. O excesso de informação causa ansiedade. O excesso de informação sobre o coronavírus também, então, entra nisso que você está dizendo. Muita informação também, especialmente pelo telefone 24x7, como você disse, pode causar mais ansiedade. Eu posso piorar ainda esse estado que já está ruim? Claro. Tanto pela sobrecarga mental, né? De você não conseguir dar conta de tudo isso que você recebe, mas pelo estímulo ao susto mesmo, ao medo, ao estímulo à ansiedade que essas notícias trazem. Tem estudos da época das Torres Gêmeas, de 2001, 2011. 11 de setembro e 2011. É, em 2011 foi 10 anos das Torres Gêmeas. Tem estudos mostrando que a gente, as pessoas que se expuseram mais às notícias, que ficaram vendo mais as imagens repetidamente, tiveram mais risco de desenvolver o quadro de estresse pós-traumático. Repete isso, doutor. Então, é um dado bem interessante, assim. As pessoas que ficaram vendo mais repetidamente as imagens do ataque às Torres Gêmeas, tiveram mais chances de desenvolver um quadro de estresse pós-traumático, que é uma das doenças da ansiedade. Então, a gente está fazendo isso agora. A gente está semeando doença em nós, quando nós ficamos vendo mais um morreu, mais outro morreu. Na França morreu, na China morreu, não sei quanto. Que diferença faz para a gente, na prática, quantos morreram na China? Se foi 3 mil ou 3 mil e 10? Na prática, não faz diferença alguma. Não estou sendo frio, não estou sendo indiferente à dor de quem perdeu um parente. Mas, na prática, para nós, para o nosso isolamento, distanciamento social, para o nosso álcool gel, não faz diferença se foi 3 mil ou 5 mil chineses. E a gente fica vendo. Só que aí o cérebro fala, mais morte, mais morte, mais morte. E a gente fica em pânico. Entendi. Bom, vocês todos que estão nos acompanhando, mandem suas perguntas. Eu tenho várias aqui que foram coletadas nesses dois últimos dias, desde que o doutor aceitou essa live. Nós vamos tentar respondê-las. E vou dizer por mim, doutor. Hoje eu assisti o jornal do meio-dia. E depois que eu assisti todas as notícias, exatamente como você disse, eu fiquei bem mal. Quando eu fui ao mercado, eu observava aquelas feições, as prateleiras já ficando meio vazias. E eu pensei, poxa vida, o que eu posso fazer? O que nós podemos fazer diante de tudo o que está acontecendo? Eu quero deixar essa resposta, Daniel, já já. Porque ainda tem outras coisas, que esse vai ser o gran finale. Como é que nós vamos poder conversar com esse medo? Como é que nós vamos poder lidar com esse excesso de informação? Se o dedinho, quem liga e desliga o botão do telefone ou da TV, está na gente, não é? É isso aí. Esse dedinho também pode ligar ou desligar a nossa ansiedade. Aqui no capítulo, o lado bom do lado ruim, quando você fala especificamente sobre o medo, a frase que abre o capítulo lá da página 57 é Precisamos da nossa paranoia para continuarmos vivos. Como assim? Essa é a frase de um livro que também vem muito a calhar. É um livro de ficção científica escrito por uma mulher negra que se tornou uma escritora muito famosa do mundo da ficção científica. E esse é um livro pós-apocalíptico, daqueles que a sociedade ruiu por N motivos. Então a sociedade está totalmente desorganizada, cada um por si, as pessoas fugindo e etc. e narra essa fuga da protagonista, que é uma moça negra, que é uma pessoa inteligente e tal, com algumas ideias interessantes. Ela vai quase que fundando uma nova religião ali nesse novo mundo. E ela diz lá pelas tantas que a gente precisa da nossa paranoia para sobreviver, porque a paranoia é isso, essa preocupação com o todo, o que está sendo dito, o que isso significa, deixa eu deixar meu radar totalmente ligado aqui em volta e etc. E num cenário em que você não sabe em quem você pode confiar, você não sabe se a pessoa está lá para te roubar ou para te ajudar, se ela está doente ou se ela está te transmitindo uma doença, etc. Sem essa certa preocupação, a vida se torna inviável. E de fato, a gente precisa desse radar um pouco ligado. Quando ele é exagerado, o que a gente vai chamar de paranoia, de a pessoa começar a ver tudo como perigo, tudo como fazendo parte de um complô contra si mesma, todo mundo como uma possível ameaça. Mas, embora não seja todo mundo uma possível ameaça, é sempre possível que alguém seja. Então, a gente precisa desse ajuste fino dessas nossas emoções, inclusive da nossa paranoia. Entendi. Ou seja, esse estado de alerta, esse estado, como você disse, o medo tem o seu lado positivo, mas em excesso, assim como o estresse, não é? Exato. O estresse, aliás, ele vai ser parte da nossa resposta de como lidar com tudo isso, de como conversar com isso. Porque uma coisa que estressa muito a gente é mudança. Mudar estressa. Casar estressa, separar estressa, ter filho estressa, mudar de emprego estressa, mudar de casa estressa. Ou seja, mudar estressa. O nosso organismo é acostumado ali numa batida da nossa rotina, que poupa energia, poupa esforço mental, e de repente a gente tem que mudar tudo. Então isso realmente desgasta, isso traz um esforço mental e um desgaste emocional que, enfim, a gente precisa lidar com ele e aprender a usá-lo a nosso favor. Olha, Daniel, estou até com medo do nosso tempo de live. Me avisa, tá, quanto tempo você vai poder, de tantas perguntas que estão chegando aqui. Podemos continuar? Mais um tempo? Vamos, 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 vamos que vamos. Tá bom, você vai me avisando. Bom, sobre o estresse, ontem o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, ele disse que nós ainda passaremos de 60 a 90 dias sob muito estresse aqui no Brasil. Isso frase do ministro da Saúde ontem. Que nós vamos viver ainda mais 60 a 90 dias sob estresse. Esse estresse externo, externo, mais o estresse interno, por conta de todas essas mudanças, o que você, como um psiquiatra que já lidou com milhares de situações e viveu, né, esse evento tão violento do 11 de setembro, nós também tivemos um tsunami em dezembro de 2004, ou seja, vários eventos violentos. Eu só me recordo desses dois, tá, dessas últimas décadas pra gente comparar a essa violência que nós estamos vivendo agora. O que você pode nos falar sobre esse excesso de estresse que nós vamos viver, não só pelas mudanças que nós temos que fazer, porque mudar a rotina, vocês especialistas já dizem, o cérebro precisa de um tempo pra se adaptar. Agora ninguém tá construindo tempo pra se adaptar a esse novo modo desoperante de trabalho e tudo mais. Como é que nós vamos fazer por tanto tempo? Uma das vantagens do cérebro é essa capacidade dele se adaptar. Então, já entrando na resposta de como lidar com isso tudo, a gente vai desenvolver novas rotinas. A gente vai encontrar o novo normal. Então, agora a gente tá estressado porque a gente tá vivendo uma situação que não é normal. Mas em poucos dias isso se torna o novo normal, né, e aí a gente se adapta, a gente cria novas rotinas, isso é uma coisa que ativamente as pessoas podem fazer. Agora que eu tô aqui em casa, que hora que eu vou sair, que hora que eu vou voltar, que hora que eu vou assistir TV, que hora que eu vou checar minhas notícias, que hora que eu vou brincar com meus filhos, que hora que eu vou fazer lição de casa, etc, etc. Não pra se engessar, mas pra criar uma rotina. Porque a partir do momento que a gente cria uma rotina, o cérebro entra de novo nesse estado mais automático, pouca energia e diminui o estresse. Então, essa é uma grande dica. Se eu tenho a primeira dica, que é a gente diminuir o bombardeio de informações negativas e notícias ruins que a gente se submete, a segunda dica é isso, a gente criar rotinas novas pra nós nesse novo momento e a gente entender que esse é o novo normal. Que a gente não está, enfim, não é uma coisa de um dia, de dois dias que daqui a pouco passa. Vamos aceitar essa situação e aceitando essa situação a gente consegue diminuir bastante do nosso estresse. O que eu percebi, muitas pessoas que antes, quando saíam na segunda-feira pra trabalhar e pensavam, poxa, como eu queria ficar um pouco mais de tempo em casa. E agora, que tem a chance de ficar um pouco mais de tempo em casa, estão surtando. Ouvi também pessoas que não estão podendo trabalhar de casa, ou seja, não podem fazer home office, que estão nos seus ambientes de trabalho e estão querendo trabalhar de casa, ou seja, ninguém está feliz onde está. Como é que a gente encontra então o caminho do meio? Então, é que na verdade o ambiente está tão tenso que a gente tem a ilusão de que se eu estivesse em outro lugar eu estaria mais tranquilo. Então, a gente fala assim, ah não, mas está muito tenso. Se eu pudesse mudar isso aqui, aí estaria tudo bem. Aí você mudaria e ficaria ruim lá também. Então, eu acho que é isso. A gente entender, e essa aqui vai a terceira dica, a gente entender que é normal estar ansioso agora. Isso é fundamental. Porque a gente se sente ansioso e a gente fala, ai meu Deus, eu estou ansioso. O que será que está acontecendo? Será que eu estou doente? Será que eu estou em pânico? Será que eu estou com coronavírus? Será que eu estou com algum problema? Não. Então, se você não estivesse ansioso, você teria um problema. É normal você estar ansioso agora. Faz parte da adaptação a esse novo momento. E essa ansiedade, esse estresse é a que nos permite essa adaptação. Quando você tira as glândulas adrenais que produzem adrenalina em animais experimentais, eles morrem, porque eles não conseguem mudar. Eles não conseguem se adaptar. Então, a gente precisa desse estresse para a gente conseguir se adaptar e encontrar essas novas rotinas. Então, terceira grande dica. Você está estressado? Tudo bem. É normal você estar estressado. Não precisa ficar ansioso porque você está ansioso. Não precisa ficar estressada porque você está estressado. É normal. Aceita essa emoção. Deixa ela falar com você. Deixa ela te dizer o que ela tem para dizer e vamos em frente. Isso. Para quem está chegando agora, 20 minutos depois que nós começamos a live, estou conversando com o psiquiatra doutor Daniel Martins de Barros, autor do livro O Lado Bom do Lado Ruim. Doutor, você acabou de dizer uma passagem que eu acho muito interessante aqui do livro que é conversar com a dor. Eu preciso aceitar que eu estou sentindo tristeza. Eu preciso aceitar que eu estou com raiva. Eu preciso aceitar que eu estou com medo. O que eu estou sentindo é que nós estamos vendo, realmente, estamos sendo bombardeados por muitas informações. antes essas informações chegavam com a hora marcada e agora não. Está no nosso dedinho a gente se informar mais ou não. Eu preciso, então, conversar com o que eu estou sentindo. Isso você fala aqui no livro. Gostaria que você se aprofundasse um pouquinho mais nisso. Porque se a gente ficar em casa, a gente não vai pegar o coronavírus, mas a gente pode desenvolver mais ansiedade. O ponto central do livro é que a gente passou muito tempo se iludindo que a gente se livraria das emoções negativas. Então, que a gente seria feliz o tempo todo, que a gente seria alegre o tempo todo, que a gente se livraria do medo, se livraria da raiva, se livraria da tristeza. E isso não acontece. A gente percebe a duras penas e agora a gente está percebendo de uma maneira coletiva que essas emoções negativas elas vêm e elas não têm como calá-las. Não tem como a gente tapar os ouvidos e fingir que elas não estão ali. A gente fez isso no tempo e a gente, como sociedade, até queria fórmulas para calar essas emoções. E a gente tem visto que não. A ideia do livro é olha, não adianta. Elas estão aí e elas estão aí por um motivo. Elas existem por uma razão. Elas que nos dão informação. Elas sinalizam situações para nós. Então, a primeira coisa é desenvolver esse espaço de deixar as emoções aflorarem. E aí, não é deixar aflorar, não é explodir de raiva, não é necessariamente sair chorando. É entrar em contato consigo mesmo. É a fração. O que é isso que eu estou sentindo? Como é que chama isso? Não é assim que a gente faz com criança. Quando a criança está fazendo birra, a gente fala, não, olha, isso é o que você está sentindo. É frustração. Você queria que fosse de um jeito e aconteceu de outro. É normal ficar triste, etc. É isso que a gente tem que fazer com a gente mesmo. Tem que parar e falar, escuta, espera um pouquinho. O que é isso aqui? Em que situação que isso aconteceu? Por que, então, que eu estou com tanto medo? Por que eu estou tão triste de ficar em casa? Por que eu estou tão preocupado? O que está me dando raiva dessa situação que eu estou vendo aqui acontecer comigo? Então, e acontece nessa situação, nesse contexto. Hoje eu estava fazendo natação e fui expulso da piscina. Porque falaram que, não, a piscina está interditada. Mas eu falo, mas é a piscina de fora? É a piscina externa. Por que está interditando? Não, porque está interditando tudo. Isso dá raiva. Porque a raiva sinaliza isso. Sinaliza uma violação de um direito. Algo que eu achava que era meu e que me foi tomado. E aí eu tenho que falar, bom, isso que eu senti é raiva e tudo bem eu ter sentido raiva. Não é tudo bem eu querer xingar o guardinha que veio falar comigo ou o síndico. Isso não é tudo bem. Mas é tudo bem eu sentir isso e parar para pensar, bom, então, esse é um direito meu que me foi tirado. Mas é direito mesmo? Será que eu deveria estar? Será que não é mais certo interditar? Eu não sei. Hoje em dia a gente não sabe mais o que é certo e errado nessa situação de pandemia. Mas eu entendo a preocupação de quem levou a querer interditar a piscina. Mas eu só consigo fazer esse raciocínio a partir do momento que eu entendo que eu estou com raiva e dialogo com ela. Senão eu só fico nervoso e ou brigo com a pessoa ou passo o resto do dia ruim sem saber porquê. Trazendo então para a prática, eu estou com raiva que o meu direito de circular foi limitado. Sim. Perfeito. Isso vai acontecer. Não é nada pessoal. Isso está acontecendo em dezenas de países, em dezenas de cidades. Essa é uma conversa. A outra conversa. Eu estou com medo. Estou com medo do quê? Estou com medo de pegar o coronavírus? Bom, o que eu faço para não pegar o coronavírus? É esse tipo de conversa, doutor? É esse tipo de conversa com o sentimento? É, e mais do que isso, faz sentido esse medo porque às vezes o que acontece? A gente entende então que o medo existe para sinalizar perigo para nós. Essa é a função do medo. E aí se ele está lá sinalizando é porque ele está encontrando um perigo. E aí você tem que saber que isso está acontecendo, que aquele mal-estar que você está sentindo é um sinal de perigo para você poder falar mas faz sentido este medo? Tem razão deste medo? Porque o que as pessoas não entenderam, muitas pessoas não entenderam com relação ao coronavírus é que tudo isso que está acontecendo não é pelo risco de você que está sentindo a gente morrer de coronavírus. Tudo isso que está acontecendo é para a gente retartar a evolução, quer dizer, o pico, né? Para a gente deixar que essa epidemia ocorra mais devagar porque no final das contas a maioria das pessoas vai pegar de qualquer jeito. É só para a gente fazer com que essa evolução seja mais lenta e não leve a um colapso do sistema de saúde porque se todo mundo adoecer de uma vez o sistema entra em colapso. Então, assim, não é porque tem um vírus batendo na sua porta e fala assim eu vou entrar, eu vou entrar, eu vou te pegar, etc. Não, não é isso. Não é essa a ameaça. A ameaça é muita gente ficar doente ao mesmo tempo e aí mesmo que seja uma parcela minúscula de pessoas que têm complicações graves essa parcela pequena se for muita gente de uma vez leva o sistema ao colapso. Então, ou seja, a gente tem que entender que está com medo para poder falar mas faz sentido esse medo? Este perigo que está sendo sinalizado é um perigo real? Então, às vezes não é e aí você consegue se tranquilizar. às vezes é você consegue se precaver e assim por diante. Eu gosto muito da frase do Mark Twain que ele fala assim eu já passei coisas terríveis na minha vida muitas que até aconteceram de verdade. Então, a gente fica muitas coisas na nossa cabeça e que muitas vezes não precisa mesmo nessa situação dramática que nós estamos vivendo muito do nosso medo é desnecessário. Perfeito. Doutora, eu estou vendo aqui pelos comentários muitas pessoas agradecendo demais mãozinhas em pressa aqui pelas suas respostas e eu faço coro com elas. Eu, assim como muitas pessoas estamos precisando ver isso porque hoje boa parte está com medo de pegar o vírus. Eu já estou um pouquinho mais na frente eu já estou com medo de não conseguir pagar as contas porque primeiro essa ameaça ela é física e aí vem a ameaça a nossa saúde mental a saúde emocional se não estiver boa leva então para esse problema na saúde mental e eu posso também ter um problema na saúde financeira ou seja é um comportamento que gera uma série de consequências e eu sim eu estou com medo de não conseguir pagar minhas contas porque os eventos foram cancelados como é que eu lido com essa ansiedade se eu estou conversando com ela estou tomando minhas precauções estou evitando eu circular sabe e aí? Olha Isabela eu vou falar para você uma coisa em primeira mão aqui primeira mão falei em nenhum lugar é uma ideia que eu estou para o meu artigo da semana que vem do Estadão mas por que que os governos estão tomando atitudes drásticas por causa do desespero das pessoas com a doença é por causa do desespero das pessoas com a doença do risco de morrer daqui a pouco daqui a muito pouco as pessoas vão começar a mudar esse medo de morrer pelo medo de ficar desempregadas pelo medo de não terem dinheiro para pagar as contas pelo medo da bancarrota financeira que essas atitudes que os governos estão tomando por causa do medo das pessoas vai gerar quando isso acontecer as pessoas vão começar a pressionar no sentido inverso deixa deixa a gente voltar a trabalhar deixa o shopping abrir deixa as pessoas circularem porque senão vai ser pior e nesse momento a balança vai inverter ah Daniel então você está falando que está errado que não deveria ter tido fechar você quer que as pessoas morram não estou falando isso o que eu estou falando é que é um equilíbrio muito delicado entre o risco de as pessoas morrerem e entrar em colapso em colapso o sistema de saúde e o risco do sistema financeiro entrar em colapso e mais pessoas morrerem por ano Isabela eu levantei esse número hoje por ano 45 mil pessoas se suicidam por causa do desemprego aqui no Brasil ou no mundo no mundo 45 mil pessoas no mundo se suicidam 45 mil pessoas essa conta a gente não está fazendo ainda porque a gente está com medo de pegar o vírus e morrer quando a gente vê que pegou o vírus e não morreu ou que não pegou o vírus essa conta vai começar a aparecer na cabeça das pessoas e aí libera tudo então pronto vamos todo mundo pegar coronavírus e vai liberar tudo não eu não sei como vai ser feito isso mas vai ter que ser feito um ajuste fino dessa situação porque se mantiver tudo fechado ninguém sair de casa quarentena total no planeta inteiro ninguém mais pega coronavírus e o planeta implode né então esse é o medo real essa é uma situação que terá que ser repensada mas é enfim não tem uma solução para já mas de fato a gente pode eu acho que de alguma maneira se preparar agora você está em casa parado fechado com medo de que você vai perder o emprego ou já perder o emprego tem gente que está sendo demitida hoje né então é talvez um tempo pode parecer meio superficial porque isso não paga as contas mas de você rever as suas contas rever as suas contas a maioria dos brasileiros as suas contas a maioria dos brasileiros não tem planejamento financeiro então fazer o planejamento financeiro não vai pagar a conta do açougue eu sei disso mas uma hora essa crise vai passar e isso pode ter sido um momento privilegiado para a gente ver se o que a gente está entrando é o mesmo que está saindo né então enfim a gente está aí a gente está preso a gente já está nessa situação porque não aproveitar para pensar para a próxima porque é uma outra coisa que a gente tem que pensar Isabela essa não é a última crise que a gente vai ter global sim virão outras essa vai passar e daqui a pouco vai ter outra se não for de crise do subprime que aconteceu em 2008 e aí um monte de empresa falindo ou pode ser uma crise da internet pode ser uma crise outra pandemia vai ter novas crises então eu acho que essa só veio para mostrar para a gente falar pessoal vocês estão vivendo aí como se tivesse tudo garantido eu estou dizendo aqui para vocês que não tem nada garantido eu estou rindo para não chorar evidentemente doutor estou vendo aqui que o nosso número de companheiros aumentou bastante obrigado então a todos vocês que estão conosco começamos a live às sete e meia estou conversando com o psiquiatra doutor Daniel Martins Barros autor do livro Lado Bom do Lado Ruim o lançamento do livro físico seria amanhã pois é então e você você como outros autores cancelaram milhares de eventos também ou seja a gente precisa falando aqui das emoções voltando um pouquinho desenvolver lembrar da tolerância para tudo que nós estamos tendo que cancelar certo o que você sugere doutor para todas essas mudanças aí é o lado bom da tristeza porque o que que a tristeza mostra para nós a tristeza ela é aquela emoção que ela mostra para a gente como a gente não consegue como o mundo não é como a gente gostaria a tristeza ela fala assim olha já era foi perdeu o medo ele fala assim tem uma ameaça aí foge disso tenta evitar a raiva fala assim alguma coisa que era sua foi tirada tenta pegar de volta ou estão tentando pegar o que é seu não deixa não a tristeza fala já era perdeu não foi do jeito que você gostaria teve que cancelar o lançamento teve que cancelar a palestra teve que cancelar a aula da pós-graduação perdeu o que que tem de bom na tristeza essa foi uma emoção que me deu trabalho de encontrar o lado bom dela mas na verdade a tristeza ela nos coloca ela nos coloca numa posição de reflexão ela nos coloca mais introspectivos ninguém sai alegre pulando quando a gente está triste a gente para para pensar a gente para para refletir a gente para para digerir tudo isso que está acontecendo então esse é o momento nós estamos mais em casa nós estamos com menos happy hours nós estamos com menos festa então é a hora de a gente parar e pensar em tudo isso que está acontecendo quais são os nossos valores quais são as nossas prioridades o que que é realmente importante para nós tudo isso é muito mais fácil com esse esse ar mais de tristeza e tem mais e as coisas que a gente perder para sempre porque tem coisas que se vão para nunca mais eu não sei se eu não sei se eu vou conseguir fazer um novo lançamento eu não sei se eu vou conseguir organizar porque tem o timing do livro porque a gente não sabe quanto tempo os shoppings vão ficar abertos etc e eu cito no capítulo uma coisa que é o ápice da tristeza mas que é curativa que é o luto o luto eu chamo de o amargo remédio porque o luto é muito amargo o luto é aquela aquela momento que você fala assim agora é nunca mais é muito duro de descer essa pílula de falar assim olha é para nunca mais mas quando cai a ficha você consegue seguir em frente é só quando você fala entende que perdeu de vez que você consegue bom se perdi então para onde vou a partir de agora a partir daqui e você para de arrastar os cadáveres os fantasmas pelo mundo então esse é um momento também de tristeza mas é um momento em que ela também pode ser útil e nos ajudar lindo aqui né eu até vou já mencionar a página 55 tá gente o lado bom da tristeza então aumenta a nossa capacidade de reflexão e mostra de fato o que é importante o que muitas pessoas estão vendo né doutor nesses tempos o que é de fato importante e sobre o luto eu anotei duas coisas aqui é uma perda que não será não será reposta primeiro você se afunda depois você se refaz então doutor qual é a mensagem por trás disso tudo qual é o grande aprendizado disso tudo que nós estamos sendo obrigada por fazer uma pausa aquilo que eu tava pedindo lá no livro né que aliás eu nem sei agora também quando vai ser lançado fisicamente mas na hora certa vai dar certo qual então é o nosso aprendizado nisso tudo nessa pausa involuntária nós estamos tendo a oportunidade de refletir por enquanto tá todo mundo muito irritado né com esse com essa mudança tão rápida com esse cerceamento com essa essa falta de possibilidades que nós tínhamos livremente qual é doutor o aprendizado disso tudo tem uma uma frase que eu digo Isabela que eu resgatei pensando na nossa conversa de hoje eu tenho algumas alguns aforismos aí que eu coleciono e pensando hoje de manhã naquilo que a gente conversaria hoje à noite eu resgatei essa frase até postei no meu stories do instagram né que eu digo o seguinte as coisas simplesmente acontecem as coisas simplesmente acontecem o seu sentido nós que achamos então as coisas são o que são a morte vem a fortuna vem o dinheiro vem o dinheiro vai a saúde vem a saúde vai e o mundo segue indiferente a nós os dias se passam indiferente aos nossos berros ou a nossa indignação o sentido dessas coisas somos nós que vamos achar e achar no sentido de buscar e encontrar procurar e encontrar o sentido e achar também no sentido de supor porque talvez a gente não saiba talvez a gente não encontre a resposta mas eu acho eu imagino que eu imagino que nesta situação que nós estamos vivendo a gente vai rever muito as nossas prioridades hoje um colega jornalista me perguntou sobre como não brigar ficando em casa todo mundo junto como não discutir política e etc eu falei eu acho que as pessoas vão diminuir um pouco essas discussões políticas porque o medo está aí e as pessoas estão vendo que a vida é tão frágil vale a pena você ficar discutindo bolsominion petista esquerda direita sério assim no momento que a gente viu a nossa civilização ser ameaçada de alguma forma no momento que a gente viu que a nossa vida é um sopro vale a pena bater boca com a sua mãe vale a pena discutir com amigos que você ama por conta disso então eu acho que esse é um dos grandes sentidos disso tudo que a gente está passando pelo menos é um sentido que eu tenho achado encontrado e achado suposto imaginado perfeito rever as prioridades a Mila e o André Zorato disseram aqui a melhor live até agora sobre o assunto eu já sentia que a nossa conversa seria muito inspiradora e eu estou assim muito feliz eu estou emocionada por tudo que você falou por mais que a gente ouça saiba leia é muito importante quando alguém com o seu gabarito nos lembre dessas verdades para a gente encerrar doutor vamos relembrar então aqui o que nós vamos poder fazer para lidar com tudo que está acontecendo de uma maneira bem saudável para a gente não pegar nem coronavírus e nem desenvolver uma síndrome do pânico e nem aumentar a nossa ansiedade eu levantei aqui três pontos posso repetir ou você quer me dizer como eu fui falando meio de improviso vamos fazer assim eu falo e você disse se está certo pronto é assim porque foram coisas que vêm me ocorrendo e eu estou sobre isso online a gente está pensando sobre tudo isso conforme as coisas estão acontecendo mas eu acho que para a gente lidar melhor com essa situação toda a gente tem que primeiro aceitar a ansiedade a gente tem que saber que é normal a gente estar estressado a gente estar ansioso e não ficar mais ansioso por causa disso se a gente está com medo está tudo bem era para estar com medo mesmo aceita conversa com esse medo vê o que tem sentido e o que não tem sentido eu acho que isso já ajuda bastante a segunda coisa a gente não se bombardear com essas notícias isso tem sido um apelo que eu faço às pessoas use ali com responsabilidade coloque momentos eu vou checar de manhã eu vou checar na hora do almoço eu vou checar antes de deitar mas não fica se bombardeando 24 horas por dia dessas notícias que isso só estimula o nosso cérebro isso vai trazer doença para as pessoas então aceitar o medo não se bombardear e criar alguma rotina entender que esse é o novo normal entender que agora é assim e por enquanto é assim e vamos fazer disso o nosso novo normal que quando a gente está no normal a gente não está estressado por mudança mudou estressou quando mudamos agora que já está mudado a gente vai assim faltou alguma não? eram essas mesmo? você é demais você fala a língua que a gente entende é isso acertar a ansiedade o medo conversar com essas emoções com esses sentimentos não ser bombardeado com excesso de notícias porque o excesso de notícias já nos provoca ansiedade excesso de uma determinada notícia então o aumento da ansiedade pode nos causar uma podemos desenvolver uma síndrome é isso aí e terceiro criar essa rotina porque o nosso cérebro ele entende que uma mudança é uma ameaça se é uma ameaça gasta mais energia e aí ele recusa aquela mudança para não gastar mais energia não é? Exatamente isso é o novo normal vamos entender que agora isso é normal Doutor vou repetir então aqui para quem está chegando agora nós conversamos então os últimos 42 minutos com o psiquiatra doutor Daniel Martins de Barros O Lado Bom do Lado Ruim o livro incrível que fala para a gente conversar com as nossas emoções que são sempre mensageiras por mais que a gente recuse a existência delas é melhor aceitar ficar assim do que assim Exatamente O broche que veio com o livro está aqui eu sempre deixo ele lá assim a gente vai viver momentos assim eu hoje mesmo tive uns dois períodos assim de meu Deus do céu o que eu vou fazer aí eu lembrei justamente do que você me falou conversa com o sentimento não ignora e fala assim olha vai passar já já vai passar é isso aí doutor Daniel eu vou compartilhar essa live no meu story vou deixar lá no canal do meu youtube algumas pessoas perguntaram aqui vou deixar lá também porque eu entendo que nós teremos outras conversas mas essa já foi fundamental para a gente viver dias menos ansiosos e sofridos foi bom para você doutor? foi eu acho que fundamental assim e eu aceito esses convites e essas oportunidades porque eu vou refletindo enquanto a gente vai conversando e a gente vai crescendo junto esse é outro sentido disso tudo que está acontecendo estamos crescendo juntos aguardarei o seu artigo no Estadão falando sobre esse desespero com a doença que pode trazer mais problemas além de físicos mentais emocionais e sim os financeiros obrigado doutor Daniel muita saúde para todos nós até breve beijo de longe beijo para todos tchau 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 gente então doutor Daniel vai seguir com os compromissos dele e eu vou repetir então aqui para vocês que chegaram agora rapidamente o que nós conversamos tá doutor Daniel é psiquiatra autor do livro O Lado Bom do Lado Ruim nós falamos sobre reconhecer aceitar as emoções esses sentimentos que todos nós todos nós estamos passando estamos sentindo medo estamos sentindo angústia isso tudo aumenta a nossa ansiedade então ele disse três coisas muito importantes que que vou repetir para vocês que chegaram agora olha Claudinei Matosão tá aqui um beijo pra você eu vou disponibilizar a live aqui no story e também lá no youtube doutor Daniel ele disse muitas coisas importantes a síntese é encarar a realidade como nós estamos vivendo como um fato não vai adiantar reclamar brigar se lamentar isso tudo só vai aumentar o nosso estado ansioso tá vendo isso aqui ó esse dedinho é ele que desbloqueia o telefone é ele que aperta o controle remoto é ele que coloca lá no site de notícias é ele que vai determinar se a gente vai bombardear o nosso cérebro com notícias no mundo inteiro doutor Daniel disse assim o que vai adiantar saber quantos casos confirmados quantas pessoas infelizmente partiram pelo coronavírus lá na Itália lá em Portugal ele quis colocar essa situação com muito respeito porque isso para nós aqui não vai evitar a chegada do vírus não vai nos prevenir de nada pelo contrário vai sobrecarregar a nossa mente com isso aumenta o nosso estado ansioso e a nossa imunidade cai sim gente é uma conta assim muito simples quanto mais informação a gente tem e aumenta o nosso estado ansioso mais a nossa imunidade cai e tudo o que nós não queremos é que a nossa imunidade fique baixa não é eu costumo dizer inclusive nas palestras sobre o burnout é uma maneira que a gente pode prevenir doenças ocupacionais e o coronavírus é mantendo a nossa imunidade alta deixando a nossa autoestima lá em cima para isso a gente tem que se reconhecer e aí voltando para o doutor Daniel falou a gente só vai reconhecer o lado bom do lado ruim quando a gente conversa com os nossos sentimentos não adianta ficar estressada querendo recusar o estresse não estou estressada sim hoje mesmo eu assisti o jornal do meio dia depois eu fiquei assim mal porque foram muitas histórias muitos dados depois eu fiquei assim pensando e agora ou seja eu já estou fazendo o melhor que eu posso eu já estou evitando a circulação eu estou fazendo aqui lives todos os dias em casa eu cancelei tudo o que eu pude passando álcool gel aumentando a higiene deixando então de circular então eu já estou fazendo a minha parte eu não preciso bombardear mais o meu cérebro com informações com dados que não vão me ajudar então o que é que vai nos ajudar nesse momento fazer a nossa parte higiênica de autoestima de alto cuidado dormindo bem comendo bem e se informando apenas o necessário vou repetir se informando apenas o necessário excesso de informação causa ansiedade falo isso inclusive no livro que eu lanço já já chamado dá um tempo o excesso de uma informação como a do coronavírus vai deixar a gente muito mais ansioso e pode inclusive desenvolver síndromes do pânico o medo é bom nos protege como o doutor Daniel disse mas em excesso ele já pode ser um problema e aí pra encerrar então aqui pra encerrar eu vou responder aqui uma pergunta que um rapaz colocou vai ficar alienada da informação eu até perdi aqui quem foi que escreveu meu bem não é nada disso vou repetir ninguém aqui está falando para você ficar alienado ou alienada das informações nós estamos falando para você apenas se informar o necessário para se cuidar as informações necessárias para a gente se cuidar estão sendo divulgadas do elevador da nossa casa ao nosso telefone manter distância de quem a gente puder evitar circulação desnecessária aliás evitar circulação lavar bem as mãos ou seja cuidar da gente não estou dizendo para ninguém ficar alienado estou falando para você não sobrecarregar a sua mente porque aí além do risco do coronavírus você também pode desenvolver uma ansiedade ou a síndrome do pânico está certo? ficou claro? para encerrar então agora sim as três dicas do doutor Daniel de Barros primeiro aceitar a ansiedade estamos vivendo sim um momento diferente conversar com este medo conversar com essa ansiedade estou com medo do que? ah estou com medo de pegar o coronavírus muito bem então como eu posso evitar o contágio ficando em casa se eu tiver que sair lavar as mãos usar álcool gel e melhorar a minha imunidade então conversar com a dor conversar com o medo é muito importante segunda dica doutor Daniel não se bombardear com excesso de notícia lembra que eu falei? o dedinho está aqui não adianta reclamar que o whatsapp não está mais nem tocando está tossindo outro dia eu vi essa piada achei o máximo quanta piada aliás tem que rir para não chorar que tinha tanta informação de coronavírus no telefone que ele nem tocava mais ele tossia mas o dedinho está aqui quem vai abrir a mensagem somos nós e criar uma rotina o nosso cérebro vê todas as mudanças como ameaça porque uma mudança exige energia e energia significa para o corpo que ele vai ter que se despender diferente do que ele está então uma maneira da gente fechar aqui a nossa conversa é entender que o que estamos vivendo é o novo normal eu sei que muita gente que está trabalhando em casa está pé da vida porque queria estar no trabalho porque em casa às vezes não tem acondicionado não tem aquela cadeira macia bacana não tem o cafezinho pronto e muita gente que está trabalhando em casa aliás que está trabalhando nos ambientes tradicionais queria estar trabalhando em casa o doutor Daniel falou sobre isso que é uma ilusão que se a gente estivesse vivendo alguma coisa diferente ou em outro lugar seria melhor de onde nós de onde nós estamos e não é nada disso então se você está incomodado por estar trabalhando em casa e gostaria de estar no trabalho tem gente que está incomodado trabalhando no ambiente profissional tradicional e não em casa então parece que nunca vai estar bom mas é porque isso o cérebro entende que se alguma coisa estivesse diferente tudo estaria melhor e não é isso é uma ilusão segundo o doutor Daniel e eu entendo que tem tudo a ver então que a gente crie uma rotina por enquanto esse é o novo normal e é muito melhor que a gente aceite converse desenvolva a nossa criatividade para buscar novas alternativas para resolvermos então esses problemas que nós já sabemos que vão passar que a gente tenha então muita calma que você respire sempre que você puder lembre-se se estamos vivos estamos respirando e se estamos respirando podemos acalmar a nossa ansiedade acalmar esse rebuliço vão ter momentos durante o dia que você vai ficar muito angustiado muito pé da vida eu tenho vivido esses momentos são vários medos mas eles passam se você lembrar que já estamos com a a benção da vida e se estamos vivos podemos respirar e se podemos respirar podemos acalmar então a nossa ansiedade o nosso medo a nossa angústia um beijo grande amanhã tem mais live falando sobre um outro assunto que vai complementar tudo o que nós estamos falando aqui todos os dias gratidão pela companhia muita saúde para vocês e até mais vamos lá vamos lá Obrigado.